Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Game Mais, seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube e hoje é segunda-feira, onde já começa a semana cheia de notícias pra você aqui no Game Mais, né? De segunda a quinta notícia, sexta-feira, Papo Gamer, a gente tá preparando um Papo Gamer especial pra sexta-feira e os finais de semana que você já tem aí os especiais, né? A gente já soltou um nesse final de semana que foi a história de Final Fantasy, e a gente conta um pouquinho da trama, um pouco dos personagens, das coisas que estão acontecendo ali pra você ficar bem a par do enredo do jogo, né? Das coisas que acontecem antes de mergulhar a cabeça lá nos games, né? A gente também tem outro especial que é a história de personagens que são as histórias aí voltadas pros personagens icônicos das séries de videogames que vão ser contadas também aqui no canal, beleza? Então tem muita novidade por aí. Notícia que a gente tem pra dar pra hoje aqui pra vocês é a respeito aqui da Ubisoft. Cara, a Ubisoft tá dando uma dor de cabeça pra galera. Mas primeiramente, só pra você entender o que que tava acontecendo aqui. A Ubisoft, ela tava enviando um comunicado às pessoas que estavam ali com uma conta, né? Basicamente inativas por mais de 4 anos, e o que foi que aconteceu foi que as pessoas que estavam com essas contas inativas, ou até muito mais que 4 anos inativas, a Ubisoft está simplesmente encerrando essas contas, né? As contas inativas. Só que, cara, isso daí dá muito problema. Porque, só pra você entender, quando a Ubisoft, ela tava fazendo uma pesquisa e ela viu milhões de contas inativas, ela estava enviando um e-mail para essas pessoas, pra esses usuários, pra que elas confirmassem se realmente aquela conta continuaria a ser usada, e pra pessoa responder nesse e-mail, né? Pra não cancelar. Só que, como o pessoal, às vezes, não atualiza o e-mail que tá cadastrado lá na sua conta principal ali da Ubisoft, a pessoa acabava não recebendo esse e-mail, por falta, às vezes, até de dizê-lo mesmo, de tá lá e atualizar as informações. Que é muito importante quando você compra jogos na plataforma digitalmente, é muito importante sempre as suas atualizações cadastrais estar sempre em dia, né? Porque, senão, pode acontecer esse tipo de coisa. E aí, aconteceu o quê? A pessoa não recebeu o e-mail, porque tava desatualizado, a Ubisoft foi lá e deletou a conta do cidadão. E aí, o que que acontece? Ela não só perde a conta, mas ela perde também todo o conteúdo digital que foi comprado naquela conta que foi desativada. Só que, né, eu tinha visto essa notícia hoje de manhã, cara, e agora à tarde, teve mais uma atualização ainda a respeito dessa notícia. E a coisa foi mais além. Como se não bastasse as pessoas que tiveram os seus conteúdos removidos, ali por falta de resposta para o e-mail ali da Ubisoft, o pessoal da Steam também começou a ser afetado, né? Agora surgiu mais informações fornecidas pelo Serviço e Apoio Cliente da Ubisoft sobre os jogos que eles foram comprados da Ubisoft, porém, pela Steam. Então, jogos esses associados às contas encerradas por inatividade ou por iniciativa dos detentores da mesma. Então, quem tiver comprado jogos da Ubisoft na Steam e a conta da Ubisoft Connect foi encerrada, eles vão deixar de ter acesso a todos esses jogos ou qualquer outro conteúdo digital que venha a ter sido comprado nesta conta, né? E mesmo que continue utilizando a conta da Steam com regularidade. Então, por exemplo, a pessoa que está com a conta da Steam, mas os dados dela estão ok lá na Steam, porém, na Ubisoft Connect não estava, simplesmente ela vai perder a conta e vai perder todo o conteúdo que foi comprado na mesma sem choro. Então, assim, infelizmente, infelizmente, as pessoas, e não são muitas, né? A gente vai colocar na tela aí para vocês, por exemplo, o Twitter do pessoal que já foi até colocado aí nas mídias sociais, que perderam seus conteúdos, perderam seus jogos e perderam a sua conta por falta ali de uma resposta. Isso daí, galera, só para vocês terem uma ideia, isso daí eu não vou falar que a Ubisoft está errada, tá? Porque o que acontece? Não defendendo a Ubisoft. Como eu disse para você, por exemplo, eu tenho conta na Playstation, eu tenho conta na Ubisoft, eu tenho conta na Xbox. E, cara, se eu quero comprar conteúdo digital, é claro que minhas informações pessoais ali, minhas informações de cadastro, sempre vão estar atualizadas, né? Porque se acontecer alguma coisa e eu precisar receber alguma informação sobre algum erro ou algum problema na minha conta, como é que eu vou ficar sabendo? Então, o pessoal que, às vezes, meio que é relaxado lá e deixa de atualizar as informações cadastrais no site dessas empresas, cara, é muito fácil de acontecer isso. Porque aí, simplesmente, a empresa vai lá, putz, o cara não acessa a conta há 5, 6 anos, né? Não compra nada, não joga, não atualiza informação. Então, cara, eles vão limpar esses bancos de dados, cara, porque, tipo assim, não é uma conta ilimitada, não é uma conta infinita, né? Então, é muito importante, mesmo porque as informações dessas empresas, né, regras de conteúdo, elas são sempre atualizadas, né? Então, é bastante importante você estar com o seu cadastrinho ali, tudo bonitinho, para você não receber igual o pessoal mostrou aí no Twitter, de ter perdido a conta e o conteúdo que foi comprado aí. E agora, como eu falei para vocês, não só o pessoal que tinha a conta da Ubisoft Connect, mas o pessoal que tinha uma conta vinculada também com a Steam, também está perdendo todo o acesso ao conteúdo comprado, também, ali, nas outras plataformas. Beleza? Então, vamos ficar esperto aí, não só para essas ações aí da Ubisoft, mas também como para todas as outras plataformas, beleza, galera? Porque para você não acabar, infelizmente, tendo aí aquele conteúdo que você guardou tanto dinheirinho para comprar e infelizmente perdeu aí por falta de zelo, beleza? Outra coisa que eu vou estar passando para vocês, o cupom lá de desconto do Game Mais 10 na loja ali da House of Games, continua valendo, tá? Então, tem o telefone e o endereço aí da House of Games, que é o nosso parceiro oficial, se você estiver precisando de games, e se você está precisando de action figure, chaveiro, quadro, jogos de Playstation 5, 4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, cara, procura o William & Luisa lá no telefone que está aí para vocês, tem o endereço deles na descrição, tem também o link lá do Mercado Shopping para você poder ter o desconto ali em toda a loja ali para inscrito do Game Mais, tá? Tem que ser inscrito no Game Mais e se você não é inscrito, já se inscreve para você aproveitar várias promoções que o Game Mais disponibiliza através aí do nosso parceiro oficial, que é a House of Games, beleza? Então, o recado está dado, continue aí a nos assistir, não deixa de clicar no gostei, não deixa de se inscrever, compartilha, galera, porque é muito importante para a gente manter o canal aí sempre ativo, e para o YouTube também reconhecer a gente como um canal que dê para recomendar para outras pessoas, porque sem clicar no gostei, sem recomendar o canal, sem compartilhar o canal, fica bem difícil para a gente que tem um canal pequeno, beleza? Porque a gente também quer ser um dos grandes aí e dar muito mais qualidade para os nossos vídeos para você, beleza? Então, o recado está dado, um grande abraço, fiquem no Deus!